Música Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu Maianá Eu vou cantar com muita alegria Vou aderirar essa saia na damasia Música 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 Boa noite povo que eu cheguei Música Boa noite povo que eu cheguei Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu Maianá Eu vou cantar com muita alegria Vou aderirar essa saia na damasia Boa noite povo que eu cheguei Boa noite povo que eu cheguei Música Boa noite povo que eu cheguei Boa noite povo que eu cheguei Música E aí Se inscreva no canal.